Olá rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Voltando aqui a última vez no dia, mas para um assunto não menos importante, sabe? A dupla de volantes acho que é um setor do campo, duas posições, duas funções que são muito relevantes para qualquer clube. Recentemente a gente vem vendo um Palmeiras multicampeão e Zé Rafael e Danilo têm um papel fundamental nesses títulos. O Atlético Mineiro da temporada passada viu em Alain Jair uma base muito sólida para que Huck, Nacho, Keno, Vargas brilhassem. A gente pode falar mais para trás de Ralf e Paulinho no Corinthians, a gente pode falar de William Arão e Gerson no Flamengo, enfim. Exemplos não faltam no futebol brasileiro e até mesmo no próprio Atlético, sabe? Como não lembrar de Bruno Guimarães, como não lembrar de Cleberson, como não lembrar de personagens que foram relevantes demais na história do clube e estavam naquele posicionamento ali sempre muito bem acompanhados. Então a gente vai debater em relação a nossa atual dupla de volantes. Ainda não está definida, são muitas opções para aquela zona do campo. Você tem Léo, Cittadini e Eric que terminaram a temporada passada. Você tem jogadores jovens, como é o caso do Juninho, por que não pensar em promover o garoto? No próprio Cristian, em Brian Garcia, uma promessa do futebol equatoriano que chega e dá uma resposta muito legal no Atlético, apesar da pouca idade. Mas a gente tem dois jogadores que chegaram de grandes clubes do futebol brasileiro, não tinham tanto espaço, mas chegam dando uma resposta legal no Atlético e muitos já consideram esses dois personagens titulados. De um lado o Gumouro, do outro lado o Matheus Fernandes. O Gumouro é criado à base do Flamengo, rodou em alguns clubes, emprestado para o Curitiba, voltou para o Flamengo, nunca recebeu as devidas oportunidades, mas também sempre deixou um gostinho nas torcidas que acompanharam ele de quero ver mais. Em relação ao Matheus Fernandes, revelado pelo Botafogo, vendido ao Palmeiras, depois ao Barcelona, retornou ao Palmeiras, e agora no Atlético busca encontrar uma sequência de jogos. Dois jogadores de muita qualidade, dois jogadores que começam essa trajetória, Luiz Felipe Escolari, e a gente vai falar sobre esses dois personagens. Será que é a melhor dupla possível de volantes do Atlético? Será que são os jogadores que vão dar sustentação para Marlos, Terence, Canóbio, Cuejo, Vitinho, Pablo, Babi, enfim, todos esses jogadores que compõem essa linha de frente tão poderosa do Atlético brilhar? Chega comigo que vai ter mapa de calor, vai ter dado e tudo mais. Mas antes eu preciso agradecer os patrocinadores. KTO, código 3 pontos, te dá 20% de bônus no primeiro depósito. Arno, Bac, Sociedade de Advogados, opta pelo Arno que sabe tudo, velho. E a nossa advogada aqui sabe tudo. Revolução Pisos, a melhor loja de pisos de todo o Paraná em United Gym. Tá buscando uma academia em Curitiba? Opta pela United Gym, fica no bairro Água Verde. Show de bola? Então vamos começar a falar sobre esses dois jogadores que já tiveram alguns minutos juntos vestindo a camisa do Atlético. Peguei aqui a minutagem e os jogos que o Hugo Moura e o Matheus Fernandes acabaram estando em campo ao mesmo momento. Contra o Palmeiras, Recopa Sul-Americana, jogo de ida na Arena da Baixada, 71 minutos, jogo de volta, 74 minutos. Um jogo ali que a estratégia do Alberto Valentim era jogar com quatro volantes. Contra o Tocantinópolis, jogo de ida, 13 minutos juntos. Contra o The Strongest, a tragédia do 5x0, 19 minutos juntos. Contra o Ceará, 37 minutos juntos. Contra o Tocantinópolis, 59 minutos juntos. Então, ainda falta uma sequência maior até mesmo pra dar match nessa dupla, né? É uma dupla que precisa se entrosar um pouquinho mais pra gente falar, puta, esses caras são realmente os titulares. Vamos botar o mapa de calor na tela aqui pra gente entender mais ou menos o posicionamento. A gente vê que o Hugo Moura, ele preenche mais esse meio campo, né? O Matheus, ele ocupa um espaço aqui no lado direito e na saída de bola, majoritariamente. O Matheus qualifica muito essa saída de bola. É um cara que consegue jogar em bloco alto, um cara de bom passe e tudo mais. Enquanto o Hugo Moura é o tradicional volante que dá aquela preenchida, faz o meio campo ser basicamente dele. E esse vídeo é um ensinamento, pra mim, e eu espero que seja pra vocês também, que nossas percepções no jogo, elas não significam tanta coisa. Quer dizer, no final das contas a gente precisa estudar, se aprofundar, pra realmente entender de futebol. O Matheus, pra mim, era esse cara mais técnico, era esse cara mais classudo, era esse cara que conectava melhor a equipe, enquanto o Hugo Moura era o Ruf Ruf, nosso famoso pitbull, sabe? Acho que até tem essa característica de pitbull, o fato que conquistou muito rápido a torcida do Atlético, né? Vejo uma torcida muito comprando barulho do Hugo em relação ao barulho do Matheus, muito por essa questão da raça, algo que o torcedor do Atlético valoriza muito, mas não é tão assim. Se a gente for olhar o número dos jogadores na temporada, em todas as competições que disputaram, a gente vai ver um Hugo Moura que consegue também ter esse jogo com a bola no pé, e um Matheus Fernandes que também tem um jogo de desarme muito bom, sabe? Mostrando que os dois continuam se completando. Em relação ao bom Hugo Moura, são alguns jogos, 87% de aproveitamento nos passes, número alto, sabe? Pra um jogador que a gente fala que era limitado nesse quesito, esse aproveitamento, mesmo com a maioria de passes curtos, um jogo mais de segurança, é um número considerável, sabe? Vejo o Hugo Moura até arriscando algumas bolas, os outros números vão mostrar isso. no próprio jogo contra o Tocantinópolis, eu vi o Hugo chamando o jogo, trabalhando bem essa bola, sabe? Invertendo bem, tirando da pressão, então não é um volante tão limitado, algo que eu acreditava, juro pra vocês que eu acreditava. 0,7 passes chaves por jogo, aquele passe que coloca o companheiro numa ótima condição no último terço, então média interessante, a cada, sei lá, 3 jogos, o Hugo Moura dá 2 passes chave, então é uma boa média, 2,8 passes longos por jogo, então aquela inversão de bola, sabe? Puta, até desenvolvendo a jogada pelo lado esquerdo, onde o Hugo Moura costuma jogar mais, inverte lá do outro lado, é um cara que tem essa capacidade de tirar da pressão, de fazer o jogo ganhar uma nova cara, porque o jogo é feito de pequenos jogos, né? Quando você tá no lado direito, é um jogo, é um confronto, aí você inverte a bola pro lado esquerdo, enfim. Vocês entendem bem o que eu tô falando, tá ligado? É, 1,4 desarmes por jogo, número bom, número bom, e 1,8 interceptações por jogo, então tem quase 3 ações defensivas certas por jogo. É um Hugo Moura, assim, que já se fala em compra, né? Eu não sei se é o caso de se falar em compra do Hugo Moura, se eu pudesse optar por um, eu optaria pelo Matheus, gosto mais do Matheus. Mas é um volante interessante, é um volante ainda jovem, os dois são bem jovens ainda, o Atlético, ele segue uma lógica muito óbvia no mercado, né? De continuar apostando em jovens, continuar apostando em personagens que dão esse retorno. Então, gosto bastante das duas opções, mas se pudesse contratar, contrataria o Matheus Fernandes, que tem 85% de aproveitamento nos passos, menos que o Hugo Moura, 0,6 passos-chave por jogo, menos que o Hugo Moura, passos longos por jogo, 1,5. É o cara que joga menos, eu acho que a gente precisa deixar isso muito claro, é o cara que joga menos, isso não desqualifica o Matheus em absolutamente nada, tem alguns números detalhadamente menores que o Hugo Moura, mas eu acho que fala muito mais do Hugo Moura, sabe? Que a gente considerava um volante limitado com a bola no pé, e não é tão assim. O Matheus, como eu falei, 1,5 passos longos por jogo, muito nessa tentativa de tirar de pressão, né? Desde o início da carreira ali no Botafogo, com o Eduardo Barroca e tudo mais, num time que revelou alguns personagens, o Matheus era esse primeiro homem de qualificar a saída de bola, sabe? 2,6 desarmes por jogo, melhor que o Hugo, então como eu falei, não é o Hugo que só sabe marcar, e não é o Matheus que só sabe jogar. 1,5 interceptações por jogo. Então são números bem equilibrados ali, eu senti o Hugo Moura mais confortável com o Matheus Fernandes em campo, principalmente contra o Ceará e Tocantinópolis, entendi que o match ali funcionou melhor, gostaria de ver uma sequência, sabe? O Filipão gosta dessa dupla de mais pegada, o Filipão gosta dessa dupla que consiga preencher mais o meio campo, então acho que a gente pode ver uma dupla se consolidando aí. Óbvio, como eu falei, são vários e vários e vários concorrentes para lutar por essas duas vagas, óbvio que o Eric, que o Cittadini, que o Brian, são nomes que podem lutar e conseguir essa vaga, tá ligado, mas Matheus e Hugo eu acho que despontam bem, principalmente nesses últimos dois jogos, jogos que tem bastante atenção da comissão técnica, porque o Filipão observa o jogo contra o Ceará e acaba treinando o time contra o Tocantinópolis. A gente chega em maio e o Atlético ainda não tem o 11 titular definido, eu acho um erro, isso não significa que o Atlético não deveria poupar, isso não significa que o Atlético não deveria rodar o grupo, isso tudo deveria acontecer, sabe? Isso tudo deveria acontecer, eu não estou criticando o Atlético em relação a isso, mas eu acho que você teria que ter uma definição mais clara, putz, esses são os meus titulares, esses são os meus reservas, ou pelo menos eu vou jogar os jogos de Copa com esses caras, eu vou jogar os jogos de Campeonato Brasileiro com esse cara, porque hoje é muito difícil você falar qual o meio campo titular do Atlético, e daqui a pouco os jogos mais importantes da competição, seja Campeonato Brasileiro, seja Copa do Brasil, seja Copa Libertadores, eles vão começar a surgir, e não é legal ter essa indefinição, não é legal a gente ficar sofrendo, então acho que a gente precisa definir esses nomes mais rápidos possíveis, e não é só na avulância não, mas a avulância é muito importante, como eu falei, Danilo e Zé Rafael estão aí para mostrar para a gente. Valeu rapaziada, estamos juntos a nós, obrigado pela moral de sempre, boa noite, amanhã a gente está de volta, valeu? Abraço! E aí